Olá a todos, eu sou a professor Mário Sérgio Rodela A língua é do Rodela Eu sou palestrante, escritor, gordo, filósofo, gordo, bailarino, te zumba, gordo E também faço artes marciais Se você não me conhece, só pode ser um gordo alienado Ou então, só assiste RedeTV E hoje, o meu papo com vocês vai ser sobre o meio corporativo O gás flatulento comunente no meio corporativo Mais conhecido como pum, arroto de cu, boca de morto, bufa ou até mesmo o peido O peido não é bem visto e nem bem cheirado no ambiente corporativo Conheço pessoas que foram demitidas por peidar no ambiente corporativo Peidaram mais que gorda fazendo ioga Por isso, hoje vou dar algumas dicas como se comportar no momento de soltar o peido corporativo E como já dizia o filósofo e cagalhão russo Bostoiev Mikagelotov No mundo dos negócios, é muito melhor você ser um peidão do que um merda Então, siga esses cinco conselhos que eu passarei para todos não acharem que você é um peidão E também todos vão saber que você tem um cu ensinadinho Conselho número um Antes de sair de casa, cague Pois todo mundo sabe que só tem gás se tiver bolo fecal O peido nada mais é do que um enviado avisando que bosta vem vindo Segundo, disfarce o ruído Todos sabem que se você soltar um peido alto, vão ouvir Primeiro, se tiver de fone de ouvido, tire o fone de ouvido Porque você pode não escutar o seu peido Ou então, se estiver num ambiente com muita gente Vá até o banheiro e faça o que eu chamo de abafadinho Pegue a toalha de rosto, coloque entre suas nádegas E solte o gás que sairá abafadinho Ou então, você pode usar um pedaço de jornal E nesse momento, você solta o peido e rasga o jornal junto Nesse momento, alguém pode te perguntar se irá usar o jornal para se limpar Dica número 3 Tente disfarçar o cheiro Todos sabemos que o que entrega o peido é o cheiro Portanto, se você estiver soltando o peido que eu chamo de peido soim Que só faz soim Não solte esse peido Porque esse peido costuma sair quente queimando as pregas Portanto, esse cheiro é iminente Para desfarçar o cheiro, a melhor coisa seria não peidar Mas, como temos que fazer isso E você não sabe se vai feder Aqui vai uma dica Primeiro peido, peide na mão e cheire É o famoso peido bombinha Dica número 4 Se você estiver soltando águas Não peide para não se cagar Porque todos nós sabemos Que nada entrega mais o peido Do que você cagar nas calças Porque aí não tem como Gordo, você disfarçar Vai aparecer o borrado Como já dizia o grande filósofo Márcio Canuto Peidar é arte, cagar faz parte Conselho número 5 Mantenha a calma No mundo corporativo É muito importante Você manter a calma Com o peido Não é diferente Mantenha a calma E haja naturalmente Como se nada tivesse acontecido Faça como o Michel Temer Não aconteceu nada Faça até mesmo Como eu Que peidei Na segunda dica E vocês nem perceberam isso Resumindo Cuidado com o peido O peido Pode destruir a sua carreira Muito mais rápido Do que Destruíram a do MCBEL O peido corporativo Tem que ser muito bem planejado E ainda mais Muito bem Implantado Sempre que você for peidar Certifique-se Que o estagiário Está perto de você Porque assim Você coloca a culpa nele Lembrando Que o peido Nada mais é Que um teste Para saber se o nariz Do seu colega Está em ótimo funcionamento E eu encerro O vídeo de hoje Agradecendo A presença de vocês Até aqui E como Diria Um grande Filósofo grego Cagar no copos Peidar é humano Mas insistir no peido Molhado É pura burrice Até a próxima Foi uma dica Minha Do professor Mário Sérgio Rodela A língua É do Rodela Gordo Mário Sérgio Mário Sérgio Mário Sérgio Mário Sérgio